Olá, meu nome é Paulo Galli, eu sou secretário de transportes metropolitanos do Estado de São Paulo. É com prazer que venho apresentar a nossa secretaria e o projeto principal que nós estamos tocando, apresentando para agora no começo de 2022. A secretaria administra atualmente todo o transporte nas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. Em particular, a região metropolitana de São Paulo, de Campinas, de Santos, Sorocaba e Vale do Paraíba. O que eu gosto de destacar e preciso destacar para vocês é que nós administramos atualmente 13 linhas metroferroviárias, compostas de duas principais empresas que são estatais, o metrô e a CPTM, e duas linhas concessionadas operadas pela iniciativa privada, por concessionários privados. Atualmente, nós estamos transportando 7 milhões de passageiros em função da pandemia. Em tempos regulares, o nosso volume de passageiros transportados é de 10 milhões e meio com o atual sistema, com o número de linhas que nós temos hoje. A secretaria se destaca no Estado de São Paulo pela retomada de todas as obras que nós temos no sistema de transporte metropolitano. E nós temos hoje, atualmente, com 5 linhas, sendo com investimentos de construção nas nossas linhas de metrô e CPTM, de metrô e de ferrovia. São linhas importantíssimas. Uma, tocada pela iniciativa privada, que é a linha 6, 15 bilhões de reais sendo investidos e serão mais de 16 quilômetros sendo incorporados. Nós temos também a linha 2, que foi sendo ampliada, a linha 4, que finalizaremos agora em dezembro deste ano, e também a linha 15, prata, que é o nosso monotrilho, e a linha 17, que é o monotrilho, que deverá ser entregue até o final de 2022. Esse conjunto permite que nós tenhamos mais de 40 quilômetros a serem incorporados no nosso sistema metroferroviário nos próximos 5 anos. Nós estamos, do ponto de vista de investimento, retomamos todas as obras que nós tínhamos paralisadas no Estado de São Paulo, e isso permite que nós tenhamos 5 linhas de metrô e CPTM sendo tocadas neste momento, o que permite que nós teremos nos próximos 5 anos mais de 40 quilômetros incorporado a nossa malha, que já passa de 340 quilômetros de sistema metroferroviário. Do ponto de vista de investimento, nós estamos com todos os recursos sendo alocados e as obras garantidas. E nós fizemos também algo inértil no Estado de São Paulo e no Brasil, que foi a concessão de duas linhas da CPTM, que é o nosso sistema ferroviário intermunicipal, que foi concedido às linhas 8 e 9, neste ano, o que permitiu mais de 4 empresas participarem desse processo, que foi inértil no Estado de São Paulo, e R$ 1 bilhão investidos como outorga. Isso permitirá que nós também coloquemos, rapidamente, nos próximos 3 anos, mais 36 trens no sistema metroferroviário, que vai permitir uma grande prestação de serviço para o cidadão e para o passageiro de nosso Estado. O projeto do Trem Ter Cidades, Eixo Norte, foi pensado do ponto de vista de atrair o investidor privado para que pudesse fazer todos os investimentos necessários da sua viabilização. Nesse sentido, todas as obras, do ponto de vista de recuperação da ferrovia, implantação do novo trecho ferroviário, recuperação das estações, recuperação dos sistemas, energia elétrica, aquisição dos trens, construção das oficinas, são investimentos que serão feitos e incorporados dentro desse projeto. Isso dá maior flexibilidade e maior possibilidade do investidor privado construir consórcios, porque as obras serão por conta dele. Não serão obras públicas, mas sim obras privadas. Portanto, ele terá toda a autonomia e toda a possibilidade de contratação e execução desses serviços dentro do cronograma que será definido no edital de concessão. Isso dá maior capacidade para a iniciativa privada poder alocar suas energias e seus recursos para a definição e construção desse grande projeto. Vale ressaltar que o Estado de São Paulo tem uma larga experiência em concessões que já começou desde a década de 80 com a concessão das autoestradas do Estado de São Paulo. Também no sistema metro-ferroviário nós temos várias linhas já concedidas e sendo devidamente exploradas e operadas pela iniciativa privada. Portanto, é um Estado que respeita o setor público, que respeita seus contratos e tem larga experiência na operação de contratos concessionados. Isso traz ao investidor uma garantia de que seu capital será respeitado, que seus investimentos serão respeitados e que ele vai poder ter o retorno que ele espera porque trabalha com o Estado que respeita os seus contratos, respeita o setor privado de uma maneira muito intensa. O que é importante é que o Trem Intercidades Eixo Norte foi pensado também para garantir ao investidor privado todas as condições de tocar esse projeto da maneira mais eficiente e mais rentável. Mas também trazer ao sistema as melhorias que a iniciativa privada poderá prover de uma maneira mais rápida. Então, os investimentos em sinalização, recuperação das estações, acessibilidade, construção de oficinas, aquisição de trens, caberão a uma iniciativa privada, mas que terá liberdade de poder desenvolver os projetos e fazer as contratações. Isso dará velocidade, dará confiabilidade e trará para o sistema e para o cidadão um melhor serviço que a iniciativa privada pode fornecer. Por outro lado, o Estado também participará desse processo na regulação, na fiscalização, mas também no aporte de 60% do CAPEX para que a gente possa fazer esse investimento. Falando de como será remunerada a concessionária. No trem intercidades, que ligará Campinas, Jundiaí e São Paulo, que é o trem rápido, ele terá liberdade tarifária respeitado um teto. Ou seja, o teto da tarifa será definido pelo Estado. Ele poderá definir as tarifas que cobrará respeitando o teto que é definido pelo Estado. E isso permitirá a companhia, isso permitirá a concessionária que possa ter uma política tarifária específica para atrair novos passageiros. Com relação aos serviços do TIM e da linha 7, Rubi, essa é a tarifa pública que é definida pelo Estado. E essa remuneração será diferenciada. E nisso o Estado também está inovando, buscando, da iniciativa privada, o maior conforto e maior confiabilidade no processo. Porque nós estaremos trabalhando com uma tarifa por disponibilidade. Ou seja, o Estado garantirá à empresa concessionária o quanto será pago pela disponibilidade de viagens que ele fará para atender a população. Dessa forma, o risco de demanda é um risco do Estado, não mais da concessionária. Também foram feitos todos os trâmites necessários para dar publicidade a esta concessão. Foi feita uma audiência pública e também uma consulta pública, que se encerrou dia 15 de outubro. Tivemos mais de 840 contribuições do setor privado para aperfeiçoar o nosso edital. O Estado de São Paulo está preparado para lançar esse edital até o final de dezembro deste ano. Importante reforçar também que o que era essencial para dar publicidade a esta concessão foi feita. Tivemos audiência pública, tivemos também a consulta pública com mais de 840 contribuições do setor privado. O que permitirá ainda aperfeiçoamentos no nosso edital. O Estado de São Paulo está preparado para lançar esse edital até o final de dezembro de 2021. A nossa expectativa é que lançado esse edital, nós daremos um prazo de 120 dias para que sejam analisados e apresentados a proposta para que a gente faça a licitação. Este processo foi o processo mais complexo que nós tivemos no Estado de São Paulo para a montagem. São mais de 3 anos de trabalho com apoio de consultorias internacionais, em particular do próprio BIC. Mas estamos preparados para lançar esse edital agora no final de dezembro deste ano. Algumas condições são importantes de serem reforçadas. O prazo será de 30 anos. Será uma licitação internacional. Interessa ao Estado de São Paulo trazer atores internacionais para participar do nosso sistema metroferroviário. Também o vencedor será o que apresentar o menor valor de aporte por parte do Estado. Contamos com a participação, com o interesse de vocês. O edital estará sendo publicado e a gente entende, acredita e tem certeza que muitos investidores analisarão com muito carinho esse investimento porque trata-se de um Estado que honra seus contratos, que tem experiência em concessões públicas e tem um grande ativo que será um grande negócio para você, investidor. Estamos preparados na Secretaria de Transporte Metropolitana, no Estado de São Paulo, para prestar todas as informações necessárias para a sua decisão de investimento. É um objetivo do Estado buscar para o seu cidadão os melhores serviços. E é isso de que se trata essa concessão. Nós queremos prestar ao nosso cidadão, ao passageiro do nosso sistema, o melhor serviço de transporte público que a gente puder oferecer. E sem a iniciativa privada isso não é possível. Então a sua participação é fundamental e o Estado de São Paulo está de portas abertas aos investidores nacionais e internacionais que quiserem fazer parte de uma grande parceria que vai melhorar a vida do cidadão de São Paulo e do Brasil. Obrigado pela oportunidade de apresentar nosso grande investimento para o ano de 2022. Legenda Adriana Zanotto